Você está em Paraisópolis Mas essa mina é mó safada, mó Maria gasolina Essa mina é mó safada, tá dando de talarica Quer trair amiga pra ir de jet de quebradinha Ela quer trair amiga pra ir de jet de quebradinha Então vai Larissa, talarica, vai Larissa, talarica Cai de boca na ponta do pau, pra pegar babada Vai Larissa, talarica, vai Larissa, talarica Cai de boca na ponta do pau, pra pegar babada Vai Larissa, talarica, vai Larissa, talarica Cai de boca na ponta do pau, pra pegar babada É por isso que eu pego e vá pro vá pro É por isso que eu pego e soco, soco Essa marquinha de perto é mais covarde que da foto Essa marquinha de perto é mais covarde que da foto É por isso que eu pego e vá pro vá pro É por isso que eu pego e soco, soco Essa marquinha de perto é mais covarde que da foto Essa marquinha de perto é mais covarde que da foto Você está em Paraisópolis Quem manda é nós, comédia Aê, quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Como o que você quer Aê, quer copiar? A CIDADE NO BRASIL